E aí pessoal, aqui é o Promisco de novo, como é que vocês estão? O meu último vídeo foi sobre pessoas que pedem esmolas, pessoas que pedem dinheiro, enfim Joguei lá no meu canal do Youtube, é claro, eu tenho lá o meu canal Pra quem ainda não conhece, toda semana eu tô colocando um vídeo lá no meu canal do Youtube Que eu falo de várias coisas, experiências minhas, experiências suas, experiências que eu passo E que todo mundo passa experiências de todos, tá bom? São coisas que acontecem na minha vida, coisas que eu vejo por aí Coisas que ninguém tem coragem de falar, eu acho, às vezes Enfim, eu vou estar aqui falando pra vocês sobre algum assunto interessante, pelo menos pra mim, eu acho, né? Então é isso, gente, vamos começar Hoje eu vou falar sobre levar um fora Quem já levou um fora? Você aí, que está me assistindo, você aí dentro Você já levou um fora? Eu aposto que já Todo mundo já levou um fora Eu já levei um fora Se você não levar um fora, meu caro homem, minha cara mulher Você vai levar um fora Alguma vez na sua vida Você será batizado Deixa eu tirar meu óculos Que eu acho que deve estar dando reflexo aí na câmera Levar um fora, vai levar um fora Entendeu? Independente do tempo, da idade Enfim, é o seguinte Deixa eu contar alguns foras que eu já levei, tá? Um certo dia, eu trabalho numa casa noturna aqui em Curitiba, né? Mas isso faz o quê? Uns três anos Eu era muito mais louco do que eu sou hoje em dia Não que eu ainda não seja louco Mas hoje eu sou um louco mais consciente, né? Há alguns anos atrás eu era um louco muito louco Tipo, meu, muito louco Louco, louco, louco Tipo, quase psicopata Eu sou mais quietinho na minha e tudo e tal Mas eu não sou tão louco assim Hoje eu penso no meu futuro e tal, tal, tal Tá, mas pra não sair do assunto Há alguns três anos atrás aí, mais ou menos Eu numa casa noturna que eu trabalho atualmente É... Eu tava, eu sempre trabalhava Sempre trabalhei todo produzido e não sei o quê É, maquiagem, nananã Hoje em dia não mais Não trabalhe mais assim Trabalhe mais normal, né? Normal, assim, do jeito que vocês estão vendo Sem maquiagem, sem nada Aí de um tempo pra cá eu parei com isso Mas e um dia desses Que eu estava super produzido Cabelão armadão A cara toda pintada no neon Parecendo um palhaço Né? Coisa que eu não faço mais É muito difícil eu fazer Aí chegou um menino Aí chegou um menino em mim e falou Nossa, adorei você Incrível e não sei o quê Enfim, ele me elogiou, né? Elogiou o jeito que eu tava É... Porque eu tava, tipo, pintado E nananã Era um personagem, né? Vamos dizer assim Era eu, mas... É um personagem O Promisco é um personagem, né? Quando está trabalhando na noite Alguns anos atrás eu era mais Hoje em dia eu não sou tanto assim Hoje eu fico mais na minha Mas alguns anos atrás eu era muito personagem Eu me vestia e me imitava Aí chegou esse menino E daí ele falou assim Nossa, gostei muito de você E que não sei o quê Nossa, você é bem legal Posso tirar uma foto e não sei o quê Aí eu, como aquela cabeça de puto Que eu sempre tive Hoje eu também diminui isso Eu não sou tão promiscuo assim Eu só fiquei com o nome Mas eu não faço jus a ele Aí eu, como tão promiscuo Que eu era na época Aí o menino me elogiou E logo que ele acabou o elogio Eu falei, obrigada E não sei o quê Aquelas coisas que todo mundo fala Quando é elogiado Aí depois eu chamei ele Daí eu falei, ei Aí eu falei assim pra ele Desce lá embaixo Que era no banheiro, né? Desce lá embaixo Que eu já vou lá E daí ele falou assim Hã? Desce lá embaixo? Como assim? Então eu falei, é Desce lá embaixo no banheiro Que daqui a pouquinho A boate vai fechar E eu já vou lá Hã? Ai, que vergonha Ai, meu Deus Eu lembro disso até hoje Aí o menino falou assim pra mim Não, eu não pedi pra ficar com você Eu só te fiz um elogio mesmo É, não tô afim de você E nem nada Você me desculpe É, promiscuo Mas eu não tô afim de você Eu realmente só te fiz um elogio E eu Logo, puto Do jeito que eu era Mandei o menino descer no banheiro Porque na minha cabecinha Se ele me elogiou Ele queria Fazer Nheco, nheco Comigo, né? Fazer Aquelas coisas E Deus Logo Já mandei ele descer lá no banheiro Lá embaixo, né? E Ai, que vergonha Que vergonha Ele falou Não, eu só fui simpático contigo Eu já contei essa história pra algumas pessoas Não é tão engraçado Mas é um fora que eu vou me lembrar pra sempre Eu ainda encontro esse menino até hoje Ou na rua Ou na balada Mas, enfim Faz um tempo que eu não vejo ele Esse foi um fora Bem fora Bem, bem dado em mim É porque eu não sabia, né? Eu achava que Eu não sabia lidar com alguma crítica Ou um elogio contra mim, né? Quando alguém me criticava Ou me elogiava Eu logo achava que Se era um elogio Era porque Ela queria alguma coisa Então Aí, se era uma crítica Se alguém me criticasse Eu achava porque A pessoa não gostava de mim Hoje eu já penso Totalmente diferente Né? Então, a maioria das pessoas Que me elogiam Sejam homens Ou mulheres Eu É tipo Ajo como profissional Agradeço E tudo e tal Mas, antes Eu era muito puto, gente E eu tenho certeza Que você que tá me assistindo Já levou algum fora Eu não lembro De ter levado algum outro fora Assim, na minha vida Eu devo ter levado, sim Mas é que agora eu não lembro Eu lembro desse em especial Que me marcou E que eu nunca vou esquecer Né? É Um conselho pra você sair do fora É o seguinte Não chegue na pessoa Deixa ela chegar em você Porque daí você dá o fora É muito melhor você dar o fora Do que você levar um fora É Eu sou muito tímido Quem me conhece já sabe Então eu não consigo Chegar em ninguém Eu não peço pra ficar com ninguém É Eu posso até mostrar Que eu tô interessado Mas olhando pra pessoa Tipo, eu só olho Assim, sabe? É o máximo Que eu posso fazer E Às vezes Essa pessoa chega pra mim Pra pedir pra ficar comigo Ou me dar indiretas Ou coisas do gênero Eu já meio que saio fora Claro que sempre Sendo um profissional Mas eu tento sair fora da situação Porque eu tenho medo E vergonha Porque eu Na minha cabeça eu penso Gente, como que alguém vai querer ficar Com um cara tão estranho Como eu, né? Porque eu me acho estranho Eu entendo Eu acho que eu sou estranho Pra sociedade Ai, gente Então é isso Pra o vídeo não ficar muito longo O outro vídeo que eu gravei Foram nove minutos Porque quando eu ligo a minha câmera Eu começo a conversar E parece que tem alguém na minha frente E eu não paro mais de falar E é blá, 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 blá Só dá Se você gostou do vídeo Dá um like aí se você gostou Se não gostou Espero te agradar no próximo vídeo O que mais pra falar? Compartilha o vídeo se você puder Que aí você vai me ajudar E me incentivar a gravar outros vídeos Pelo menos uma vez por semana ou duas Eu vou estar gravando um vídeo sobre outro assunto Quem quiser me mandar sugestões de vídeo Ou qualquer outro tipo de coisa Deixa nos comentários aqui embaixo do vídeo, tá bom? Que eu vou ler todos E vou comentar todos E vou conversar com vocês, tá? O que mais? O meu Instagram é promisco É promisco o meu Instagram Aí eu tenho a fanpage no Facebook Que é a fanpage oficial do Promisco Que é o Promisco Brasil Você vai lá www.facebook.com Barra Promisco Brasil Clica lá na minha fanpage Dá um curtir Que ali eu coloco fotos O dia que eu vou gravar vídeos Os vídeos, as coisas que eu tô fazendo E também não sei se tem alguém que quer saber da minha vida Mas enfim, tá? Quem quiser... E também não sei se tem alguém que quer saber 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 se